Depois de Itadori revelar suas duas novas técnicas amaldiçoadas, chegou a hora do nosso protagonista revelar a sua expansão de domínio. Sukuna acaba de liberar a sua técnica de fogo e resta agora para o Itadori salvar os seus companheiros do inferno causado pelo rei. Mas será que o Itadori possuir uma expansão de domínio é realmente possível? Será que ele foi realmente capaz de desenvolver um domínio num intervalo de apenas um mês? É sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, não antes de você... Caralho, quase perdi o timing aqui. De dar o botão do like, conferir a sua inscrição para a gente continuar expandindo o domínio desse canal e, olha só, agora tem um negócio novo, hein? Deixar o seu voto para a gente se classificar para a segunda fase do Prêmio e Best. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, não esquece de dar essa moral com o seu voto rapidinho aí no comentário fixado, beleza? É só clicar e já voltar para o vídeo. Vamos lá, galera. Ainda no capítulo 12 do mangá de Jujutsu Kaisen, vemos o Itadori conversar com o seu novo professor Satoru Gojo, conversa essa onde ele aprende o básico sobre técnicas amaldiçoadas. Durante essa conversa, Gojo diz que o Itadori nunca seria capaz de despertar uma técnica inata por conta própria, já que essa é uma característica herdada de forma genética. Mas, ao mesmo tempo, Satoru Gojo também afirma nessa mesma conversa que, com o passar do tempo, a técnica inata de Sukuna ficaria gravada no corpo do Itadori, fazendo assim com que o próprio Itadori conseguisse usar as técnicas do Sukuna. Esse momento demorou, mas ele finalmente chegou. No capítulo 257 do mangá, Itadori se mostrou capaz de usar as técnicas de corte do Sukuna com leves alterações na sua aparência. Ao invés de surgir uma linha que precede o corte quando executado pelo Sukuna, por exemplo, surgem linhas tracejadas com pequenas imagens de tesouras. Sukuna explica que isso acontece porque uma mesma técnica pode variar levemente de feticeiro para feticeiro. Ou seja, como o Itadori ainda é um estudante de uma escola, querendo ou não, a característica visual da sua técnica vai se remeter visualmente a elementos escolares como uma folha de papel a ser cortada. Então, a explicação para que o Itadori atualmente possa usar as técnicas do Sukuna se dá pelo Sukuna ter permanecido dentro do Itadori, ter adentrado o corpo do Itadori, usado diversas técnicas Jujutsu. Ele acabou criando, assim, uma memória muscular no corpo do Itadori e fazendo com que ele fosse capaz de replicá-las. Ou seja, esse foi um dos motivos que fez com que o Itadori parecesse alguém extremamente talentoso no seu aprendizado Jujutsu desde o começo da história. Depois que ele foi possuído pelo Sukuna, a gente vê, meu amigo, ele aprendendo uma coisa atrás da outra ali de forma bastante acelerada. Isso porque o seu corpo era capaz de gravar e replicar diversas técnicas básicas de Jujutsu usadas pelo Sukuna, incluindo agora também as suas técnicas de corte. E isso não foi tudo. Descobrimos que durante esse um mês de treinamento, antes da batalha contra Sukuna, que o Itadori chegou a consumir os outros seis fetos amaldiçoados das pinturas da morte e herdado dessa forma uma segunda técnica amaldiçoada, que foi a técnica da manipulação de sangue. No capítulo 258 do mangá, vimos isso na prática, quando o Itadori tem o seu pé cortado e imediatamente no quadro seguinte usa o seu sangue para reconectar as partes do seu corpo, muito parecido com a técnica de sangue da Nezuko, por exemplo. Inclusive, tanto a Nezuko quanto o Itadori se mostraram capazes de também explodir o próprio sangue. Olha só que coincidência ou não. E o fato do Itadori ter aprendido a reconectar o seu corpo através da manipulação de sangue foi uma vantagem e tanto, já que se ele tivesse que reconstruir a sua perna do zero, ele teria um gasto muito maior de energia amaldiçoada, já que ele precisaria reconstruir toda aquela parte do seu corpo através de técnica amaldiçoada reversa, que naturalmente já consome muito da energia do feiticeiro. Agora, essa coisa de devorar os outros e absorver as suas técnicas amaldiçoadas pode levar muita gente a pensar que isso pode ser feito por qualquer pessoa, o que não é verdade. Tanto que não existe uma cultura em Jujutsu Kaisen da gente ver todo mundo se comendo por aí para roubar a habilidade alheia, né? Pelo menos não se comendo por esse motivo, talvez por outros, mas... Isso porque isso é algo muito particular do Itadori devido a sua composição corporal, por ele também ser um experimento gerado pelo Kenjaku. Por isso só, o Itadori foi capaz de sobreviver ao ser possuído pelo Sukuna e por isso ele também é capaz de devorar diversos outros objetos amaldiçoados e absorver também as suas energias e técnicas amaldiçoadas. E agora, possuindo duas técnicas inatas, Itadori tem tudo o que é necessário para elevar essas técnicas a um outro patamar que são as suas expansões de domínio. Mas será que isso é realmente possível? Vamos lá. Eu vou começar já descartando a mais improvável de acontecer que é uma expansão de domínio da técnica de manipulação de sangue. O primeiro motivo para isso é que tanto o Chosu quanto o Kamu não possuem uma expansão de domínio. E aqui você me pergunta, tá, mas o que isso tem a ver exatamente? Se nenhum dos dois tem uma expansão de domínio, esse é o cenário perfeito para que o Itadori mostre para a gente como seria uma expansão de domínio da técnica de manipulação de sangue. E de fato, essa seria uma oportunidade da gente ver uma expansão inédita na obra, baseado na técnica da manipulação de sangue, se não fosse pelo seguinte. Durante o treinamento, antes da batalha contra o Sukuna, os feiticeiros trocaram de corpos através da técnica inata do Ui Ui, e cada feiticeiro teve a oportunidade de trocar de corpo com outros dois feiticeiros naquele intervalo de um mês. Sabemos que o Itadori trocou de corpo primeiro com o Kusakabe, e que ele talvez depois tenha trocado de corpo com o Chosu ou com o Kamu para aprender mais sobre a técnica de manipulação de sangue. Tem até uma página, inclusive, onde o Itadori até agradece o Kamu por ter ensinado tanta coisa para ele, já que o Chosu era horrível para ensinar alguém. Então, o Itadori aprendeu com os dois, mas não sabemos com quem ele exatamente teve o seu corpo trocado. Mas independente de qual dos dois tenha entrado no Itadori, o fato é um só. Nenhum dos dois possui uma expansão de domínio. E o propósito daquele treinamento era fazer com que os feiticeiros trocassem de corpos e o Itadori pudesse registrar e depois aprimorar diversas técnicas no seu corpo, assim como ele fez com as técnicas do Sukuna. Ou seja, os feiticeiros usariam as suas técnicas estando no corpo do Itadori, e isso criaria uma memória muscular que facilitaria o Itadori a replicar essas mesmas técnicas depois por conta própria. O problema é que, se nem o Kamo nem o Chosu possuem uma expansão de domínio, isso significa que eles não teriam como expandir um domínio também usando o corpo do Itadori. Então, isso cria um cenário muito mais difícil para o Itadori conseguir desenvolver a sua própria expansão de domínio a partir da técnica da manipulação de sangue. E o que torna esse cenário ainda mais improvável é que os feiticeiros tiveram apenas um intervalo de um mês para realizar esse treinamento. Ou seja, se já foi complicado para o Itadori aprender as técnicas básicas da manipulação de sangue com a ajuda do Chosu e do Kamo, imagina só ele desenvolver uma expansão de domínio por conta própria sem um referencial que consiga ajudar ele. Por isso que eu acho muito improvável que o Itadori consiga usar uma expansão de domínio através da manipulação de sangue. Agora, e quanto à técnica do santuário herdada a partir do Sukuna? Será que o Itadori seria capaz de fazer o mesmo? Particularmente, nesse caso, eu acredito que sim. E é só a gente analisar que os argumentos anteriores agora trabalham a favor do Itadori ser capaz de replicar a expansão de domínio do Sukuna. Vamos lá. Primeiro, ao contrário do Chosu e do Kamo, que não possuem uma expansão de domínio e, consequentemente, não usaram nenhuma expansão através do corpo do Itadori, o Sukuna, por outro lado, por sua vez, possuiu o corpo do Itadori e chegou a usar a sua expansão de domínio com o corpo dele duas vezes ao longo da série. Uma lá durante a primeira temporada e a outra, no caso, na segunda temporada no Arco de Shibuya. E o segundo argumento é que, diferente da manipulação de sangue que o Itadori precisou aprender às pressas no intervalo de apenas um mês, o Itadori já vem sentindo Sukuna dentro dele há muito mais tempo. Ou seja, o Itadori teve muito mais tempo com o Sukuna habitando o seu corpo e usando as técnicas no corpo dele por bastante tempo para que o corpo do Itadori, do próprio Itadori, tivesse muito mais tempo para registrar as suas técnicas. Então, esse é outro ponto a favor também. Então, como eu falei, os dois argumentos contra a possibilidade de uma expansão da manipulação de sangue trabalham, nesse caso, a favor da possibilidade de uma expansão de domínio partindo da técnica do santuário. Claro que, caso o Itadori consiga usar uma expansão de domínio, não existe a menor possibilidade dela ser tão refinada quanto a expansão de domínio do Sukuna, mas talvez ela consiga ser minimamente melhor do que aquela versão nerfada e bizarra que o Sukuna mostrou pra gente no capítulo 258. Inclusive, galera, falando nela, vimos que o Sukuna recuperou a sua expansão de domínio mesmo que ele só consiga usar essa versão patética que ele mostrou, né? E aqui, algumas pessoas podem se perguntar Tá, mas se o Itadori tem, de fato, uma expansão de domínio, por que ele não usou quando o Sukuna usou a dele? E a resposta é porque isso geraria uma disputa de domínios entre o Sukuna e o Itadori. E a gente pode imaginar que o Itadori não teria a menor chance numa disputa de domínio contra o Sukuna. E ainda por cima, caso ele perdesse numa disputa de domínio, ele ficaria completamente vulnerável aos cortes da expansão do Sukuna. Então, nessa circunstância, acabou compensando mais o Itadori usar o domínio simples e tancar o máximo de tempo que ele conseguia dos cortes da expansão do Sukuna. Claro que talvez o Itadori pudesse ter usado essa suposta expansão que a gente tá teorizando aqui quando o Sukuna perdeu a capacidade de usar a dele, né? Já que o Sukuna tava ali naquele momento vulnerável. Mas talvez o Itadori só não quisesse arriscar um recurso incerto como esse e tenha esperado que essa seja a sua última opção. Agora, caso o Itadori realmente possa usar uma expansão de domínio, será que esse é finalmente o grande momento? Sukuna ativou as suas chamas e está prestes a usar a sua flecha de fogo contra os feiticeiros. Então, será que o Itadori vai expandir o seu domínio? Será que ele vai optar por usar o seu domínio simples mais uma vez? Ou será que ele próprio vai usar a sua técnica de fogo contra o Sukuna? Porque se tem uma coisa que Manga Shonen adora colocar, é protagonista com poderes de fogo. Então, será que o GG vai deixar essa oportunidade passar dele também usar uma técnica de fogo? Seria, inclusive, muito poético o Itadori nessa ocasião não deixar o Sukuna usar a sua técnica de fogo tão livremente. Mesmo que ele não possa competir 100%, mesmo que ele não possa vencer nessa disputa de fogo, só dele poder fazer alguma coisa e disputar com o seu próprio fogo já seria uma justiça poética muito bonita de se ver pelo que aconteceu no final do Arco de Shibuya. Aquela grande explosão causada pelo Sukuna que destroçou uma galera toda de uma vez com aquela técnica de fogo e que, inclusive, contribuiu para o colapso mental do próprio Itadori, nesse caso, seria revertido numa justiça poética do próprio Itadori conseguindo se defender e até devolver essa técnica contra o Sukuna. Bom, de qualquer forma, eu só sei que, pra mim, particularmente, qualquer ação que o Itadori decida tomar não vai colocar ele numa vantagem, principalmente numa vantagem muito absurda contra o Sukuna, seja usando uma técnica defensiva como o domínio simples mais uma vez que uma hora acaba sendo quebrado ou uma técnica ofensiva como o seu próprio fuga ou uma expansão de domínio, uma suposta expansão de domínio que ainda devem perder numa disputa contra o Sukuna. Mas, ainda assim, dado o estado físico deplorável do Sukuna, talvez tenha chegado a hora de, pelo menos, tentar. E aí, será que vai rolar uma expansão de domínio do Itadori ou não? Me conta aí nos comentários as apostas de vocês e, caso você não tenha assistido o meu review do último capítulo, o vídeo vai aparecer agora na tela pra você que ainda tá meio por fora do que tá acontecendo na reta final de Jujutsu Kaisen, beleza? Até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus